E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje pra gente falar sobre mais um tema que surgiu lá no nosso Instagram, tá certo? Qual que é o tema? Dropshipping. Quando a gente fala de dropshipping, tem vários cenários e é isso que a gente vai falar nos próximos minutos, então fica aí comigo. E agora vamos falar de um tema muito polêmico e que a gente tem que entender o que a gente vai fazer quando a gente fala de dropshipping. E antes disso, como já tá virando de praxe, né? Alguns segundinhos pra se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se você não ativou aquele sininho, aquela paradinha, vai lá, se inscreve, ativa o sininho. Beleza. Agora que a gente já ativou o sininho, você já tá inscrito, a gente já pode falar agora a informação liberada. Não, tô brincando, tá? Mas vamos lá, galera. Falar de dropshipping, primeiro de tudo, tá? Se você não sabe o que é o dropshipping, o dropshipping é você realizar uma venda, ok? Então eu, Alexandre, vou lá e vendo um produto que não está comigo e que não vai passar pela minha empresa e que vai sair direto do meu fornecedor ou dessa pessoa que faz o dropshipping pro meu cliente, certo? Em termos de âmbito legal, parece extremamente simples, né? Faz daqui, vai pra lá e vai pra lá, mas existem diversos complicadores fiscais no meio desse caminho, por isso que não são muitas empresas que trabalham com dropshipping, tá certo? Uma das empresas que eu vejo fazendo isso e democratizando isso de uma forma a mais é a Vendicia, tá? Então lá do Marcelo Paiva, eles têm conseguido colocar nos eixos aí operações legais pra fornecer produtos pra empresas poderem revender, tá? Esse é o primeiro ponto, tá? Existe um gap fiscal aí, existe um buraco fiscal que acontece, por isso que não tem grandes empresas realizando esse processo, tá? O próximo ponto, muito importante quando a gente fala de dropshipping, é que nem todos os canais de venda vão comportar você fazer dropshipping, tá? Porque nem todos os canais, canais que eu digo são sites mesmo, ah, eu vou vender no meu e-commerce, eu vou vender dentro do mercado livre, eu vou vender dentro da B2W lá do submarino, eu vou vender dentro da Via Varejo lá nas Casas Bahia, Nem todos os canais aceitam essa modalidade de negócio, nem todos os canais conseguem esperar um prazo de postagem ou até mesmo calcular um simples frete, quando você tem uma origem diferente, quando você quer trabalhar com vários fornecedores de origem, quando a gente fala de dropshipping, tá? Então esse é um outro ponto que você tem que pensar, se o canal que você vai trabalhar aceita aquela modalidade de negócio, tá? Nós não vemos hoje, 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 muitas empresas fazendo, tá certo? Tendo canais confiáveis pra fazer, por isso que eu citei o Marcelo, que ele faz um trabalho sensacional lá, e tem conseguido bons parceiros pra fornecer produto, tá? Mas ainda é uma curva de aprendizagem até mesmo pros marketplaces partirem pra esse canal e pra essa possibilidade, certo? Um outro ponto a pensar agora é se você vai fazer o drop internacional ou o drop nacional. O drop internacional é quando vem da China, dos Estados Unidos, vem de outros lugares, e aí ainda não há, tá, algo que legalize esse drop, essa operação de drop direto. Então no volume você também não vai ter justificativa de origem, etc. Tá certo? Ainda, beleza? Pode ser que surja algo assim, mas por enquanto não tem. Então você pode fazer, só que pra marketplace já não vai rolar, tá bom? Agora pro seu e-commerce próprio existe, tem como você fazer, certo? Então tem o drop internacional. E o drop nacional? Como eu falei, algumas empresas estão se preparando pra isso, outras não estão preparadas ainda pra fazer, e tem muita gente fazendo com pequenas empresas, porque aí não tem tantos problemas fiscais, é simples nacional, e fica mais fácil de tratar isso. E aí realmente é um combinado. Amigo, pô, vai mandar um negócio pra mim, quando eu te mandar, vou te mandar a etiqueta assim, assim, assado, você vai postar, tem que postar em tanto tempo, é mais um combinado, eu vejo muito combinado de drop, mais como um combinado informal, algo que o cara vai e combina e fala. Mas tem como também hoje trabalhar com drop desse jeito. Tá certo? Não tem como você não seguir as regras dos canais que você vai vender. Entendeu? Então esse é um outro ponto, quando a gente fala de dropshipping realmente, tá? Então qual que é o tamanho do cenário que a gente tem de drop, por que as pessoas querem fazer drop, porque você não precisa ter dinheiro pra começar, né? Você vai vender, você vai ali antecipar no máximo uma pecinha e você vai fazer. Uma solução que a galera segue quando a gente fala de drop, é partir pro cross dock, que também é parecido, mas ele tem um prazo, porque a mercadoria passa por você. Então vendeu, você compra, manda pra sua empresa, da sua empresa você manda pro seu cliente. Isso é um modelo aceitável em todos os marketplaces, lógico, desde que você cumpra o prazo de expedição de cada canal. Então no mercado livre 24 horas, nos outros você pode colocar um prazo de expedição, e o cliente que comprou já está vendo esse prazo. Então o modelo hoje mais simples talvez seja o cross, pra você, já tem mais empresas fazendo, certo? Pra você poder começar a trabalhar, e você pode fazer o cross dentro da sua própria cidade. Você identificar produtos que compensam vender, produtos que tem margem, digamos que essa garrafinha aqui de coca, pô, tem margem, dá pra eu trabalhar na internet, vendeu, eu vou na loja, busco e posto. Até eu começar a ter uma curva de venda de produtos, e começar a estocar pra ter uma maior agilidade. Tá certo? Então quando eu falo de drop e de cross, hoje o cross é mais legalizado, mais fácil, o drop vai ter mudanças, eu acredito que isso vai começar a acontecer, as grandes empresas do mercado vão começar a executar o dropshipping de forma eficiente para a marketplace. Pra e-commerce próprio já tem algumas soluções ali, só que aí a gente entra em outras questões, geração de tráfego e etc. Tá certo? Então quando a gente fala de drop e de cross, estude bem, primeiro de tudo, entenda as regras do canal que você vai vender pra que você tenha um negócio lucrativo e não um negócio que vai prender o seu dinheiro lá, às vezes. Tá certo? Então, um grande abraço pra você e até mais! Tchau! 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 Obrigado.